Eu sei que a vida não é fácil, é difícil dia a dia Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho São intensas agonias, mas eu sei que é desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha, só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidência Mas se algo der errado E é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Vai Eu vou vencer E meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Vai Eu vou vencer E meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer